Aproveitando um Benjamin Britten rico em informação, rico em música, tem-nos proposto imensos problemas para resolver cénicamente, mas estamos nas mãos de pessoas que são especialistas em teatro. Os ingleses, sem dúvida alguma, têm um amor muito especial pelo teatro em si, o teatro declamado. Transportado para o campo da ópera, dá um espetáculo riquíssimo. Estou-me a lembrar de ter feito o Rake's Progress há uns dois anos. Gostei igualmente porque tinha uma componente teatral também muito rica. Sobre a minha personagem, sou um padre não católico. Pouco recomendável, mas que enferma dos mesmos problemas que alguns outros pontos do Clero já foram focados na nossa vida, no nosso cotidiano, ultimamente, e que deram muito grado, foram muito falados. E todos os personagens que comido se cruzam têm também uma personalidade vincada e exibem os seus defeitos de uma maneira muito nítida, que o público vai entender certamente. O que é 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 que é